A CIDADE NO BRASIL Amém. A gente vai aguentar isso não. Por um oca. Você vai estar bem bem? Você vai estar bem? Você vai estar aqui no botão. Você vai estar aqui na barra. E aí, vai sair daqui. Tendo aqui. Tem uma, tem uma Danger, danger E também Cãe de novo E aí, Ed, bat e o câmera. Muito bem. Muito bem, muito bem.